e fala pessoal mais um vídeozinho sobre comandos elétricos daquela série você que não assistiu os primeiros pessoal por favor assistam para entender que é muito chato a gente tem que ficar repetindo uma coisa já que a gente pega e posta os vídeos é o pessoal poder ver os amigos é o seguinte o que eu tenho aqui eu tenho um temporizador eu tenho uma contatora e um relé térmico eles estão ligados para que o time aciona a contatora eu coloquei uma luminária zinho aqui um sinalizador simulando o sinalizador que vai em painel para mostrar quando o releve metálico vai atuar eu tô aqui com o meu alicate o perímetro porque eu vou testar uma secadora com uma corrente acima do que o meu releve metálico comporta para poder acioná lo e mostrar pra vocês então pessoal eu vou mostrar de uma maneira bem simples tá bem rápida para que vocês possam entender o que eu fiz aqui tá bom pessoal tá meio escuro aqui mas a gente vai conseguir se ajeitar então a primeira coisa que que eu fiz esses cabos brancos tá me perdoem eu não tinha azul então usei o branco como neutro e esse vermelho é o fácil que que eu fiz eu tenho neutro alimentando o temporizador e o neutro alimentando o a2 da contatora né essa lâmpada z220 então o que que eu fiz eu aproveitei e também tenho o a2 alimentando ela ou seja eu tenho neutro no timer vamos mostrar aqui pessoal esse temporizador ele é 220 fase e neutro né se a sua região for 220 fase fase também dá para outras tensões 127 consultar o fabricante mas todo temporizador precisa de tensão para funcionar então eu tenho neutro nele também tem o neutro no a2 da do relé térmico já mostrei porque vai o a2 nele tem vídeos falando sobre isso eu vou deixar na descrição desse vídeo e a lâmpada zinha também entendeu ou seja tem neutro tem neutro e tem neutro beleza que que falta para esse componente funcionar fase temos a fase vindo aqui ó essa fase vem para alimentar a carga da contatora né ela alimenta a carga da contatora eu fiz um jump para alimentar o temporizador ele já tem fase tem neutro já tá funcionando e eu aproveitei o mesmo fase fiz um jump ao vermelho fiz um jump para alimentar para alimentar o relé olha o desenho normal aberto tem fase aqui vamos testar a chave de teste acendendo tem fase aqui quando o relé térmico quando esse relé atuar ele vai fechar esse simbolozinho vai passar a fase para cá né é essa tendo fase aqui vai vir a eletricidade pelo amarelo vai passar por dentro do normal fechado do relé térmico vai vir por aqui e vai alimentar o a1 da contatora alimentou a uma contatora arma ela armando ela permite a passagem da eletricidade a eletricidade passa pelo relé térmico vai sair aqui ó vai sair aqui vai vir e vai alimentar a tomada dessa secadora essa secadora já tá alimentada em neutro só falta a fase que essa aqui entenderam pessoal é bem simples né então já sabemos temos o neutro aqui temos o neutro aqui e também temos o dentro da lâmpada temos o fase vindo para com a carga da contatora de ampeamos para alimentar o timer de ampeamos para ter eletricidade no relé do ter timer ele acionando vai vir a fase por aqui vai passar por dentro do relé bimetálico vai continuar vindo e vai alimentar o a1 da contatora alimentou ela arma a eletricidade passa passa por dentro do relé bimetálico vai sair aqui e vai alimentar a tomada da secadora já temos esse esquema agora pessoal vou mostrar para vocês mais uma coisa tá vocês estão vendo que eu fiz mais um diante aqui ó esse preto ou seja eu tenho eu aproveitei essa fase para fazer três jumpes o meu preto vem entra no normal aberto do meu relé bimetálico e alimenta a lâmpada e a fase tá chegando aqui ó mas ela não tá vindo aqui né é diferente esse aqui é normal fechado esse aberto ou seja esse relé normalmente ele já permite a passagem esse aqui não mas se esse relé atuar ele vai fazer isso olha só já acendeu ele vai cortar a eletricidade aqui mas automaticamente cortando aquele permite passar aqui ou seja a lâmpada tem neutro ela vai permitir a passagem da fase vai acender isso vai mostrar que ele atuou isso aqui né não é esse tipo de lâmpada é outro tipo de lâmpada zinha ela fica no painel ea gente escreve falha para saber que houve uma falha pessoal entenderam bem simples é bem simples mesmo aqui o temporizador vamos fazer o teste então para finalizar o vídeo eu vou ligar o temporizador no modo manual liguei já está funcionando olha a corrente 2.3 amperes o meu relé térmico ainda está aguentando eu vou diminuir ele para que ele comporte até mais ou menos 1 ampere olha que vai acontecer chegou a ó já desarmou ele desarmou porque passou da corrente que está programada aqui ó né passou aqui está programado para 1 ampere né eu passei um pouco mas está programado para 1 ampere então ele cortou a passagem aqui e permitiu a passagem aqui ou seja abrir esse contato e fechou esse e a lâmpada está acesa eu deixei no modo automático para que o técnico vá e resolvo o problema né pessoal qualquer dúvida coloque no vídeo vou deixar os links para os outros vídeos nos comentários um abraço seu amigo ricardo canal ser eletricista